E aí, empreendedor digital, tudo bem com você? Tiago Endel falando nesse momento. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Caso você não seja inscrito no meu canal, clique aqui abaixo do vídeo e se inscreve. Tá com o botãozinho vermelho? Ou aqui do ladinho vai aparecer já já um lugarzinho pra você clicar. Ou aqui do lado, ou aqui desse lado, tá? Não sei qual é dos dois lados que vai aparecer pra você. Você clica e se inscreve aqui no meu canal pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? No vídeo de hoje vai ser uma mensagem muito realista que eu preciso passar pra você, tá? E no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o maior vilão de um negócio digital. É a realidade que pouca gente fala e que é preciso que você saiba disso. O maior vilão e capaz de assassinar o seu negócio digital antes mesmo dele começar é você, tá? Você e uma coisa chamada imediatismo, tá? O que é o imediatismo? O imediatismo é você colocar uma coisa em prática agora e já querer resultar no mesmo momento. Ou então colocar uma coisa em prática hoje e amanhã já querer ver o resultado. Você quer as coisas de imediato e por isso vem o nome imediatismo, tá? O imediatismo realmente tem a função de assassinar o seu negócio. Ele assassinou o meu negócio várias vezes. Ele me frustrou quando eu tava começando no marketing digital, tá? Eu realmente começava um negócio e quando eu começava a colocar em prática, achando que eu tinha feito tudo, eu percebia que não tava dando resultado e começava a pensar que já deveria ter ganhado dinheiro, já tava na hora de ganhar dinheiro, tava vendo todo mundo ganhar dinheiro e eu precisava ganhar também. E eu acabava ficando frustrado com isso e desistia com muita facilidade. Então eu preciso falar uma coisa pra você. O poder que o foco tem de transformar o seu negócio. Em 2015, tá? Eu comecei em 2014 e tive muita procrastinação ali. Tive muitas coisas que eu não conseguia superar porque eu não tinha foco. Em 2015 eu resolvi adotar uma postura diferente. Eu comecei, em vez de só estudar, eu também comecei a praticar tudo que eu aprendia no meu negócio digital. Em 2014 eu era o senhor teoria, tá? Eu sabia de muita coisa, estudava bastante, mas não praticava. E esse foi um grande erro no meu negócio digital. Isso é uma das coisas muito importantes. Você não pode se tornar um estudante profissional, como foi o meu caso em 2014. Você tem que realmente pegar alguma estratégia ali e começar a praticar ela. Porque é isso que vai fazer você moldar um negócio. É isso que vai fazer o seu negócio ter resultado. É isso que vai te transformar em um afiliado que vai ter sucesso. E um empreendedor que vai ter resultado. E o que eu preciso te falar agora é o seguinte. A partir de hoje, desse momento que você está vendo esse vídeo aqui, comece a pensar diferente. Comece a pensar em um negócio focado. Comece a pegar uma estratégia. Escolha algo que para você é satisfatório. Pare de focar em muitos negócios diferentes. Pegue uma única estratégia, tá? E foque nela por pelo menos seis meses. Você vai ver a diferença que isso vai trazer para o seu negócio. Eu vou te dar um exemplo bem interessante. Há seis meses atrás, na verdade foram sete meses hoje faz, eu comecei a focar em duas estratégias separadamente. Onde eu peguei metade do meu tempo e dividi para cada uma delas. Uma dessas estratégias foi o meu canal no YouTube. Eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube, mas não tinha coragem de gravar vídeos. Me travava de verdade. Eu não sabia como gravar vídeos. Mas eu quebrei esse paradigma. Sete meses atrás eu criei o meu canal. E pensei em começar a colocar conteúdos realmente que fossem de valor naquele meu canal. Então eu comecei a gravar alguns vídeos ali. Como todo início não foi muito legal, tá? Foi difícil mesmo. Não foi muito fácil gravar os vídeos no começo. Parece que você é um besta falando com a câmera. Parece que você está fazendo as coisas tudo erradas. Você não sabe se está indo no caminho certo. Mas eu fiz assim mesmo. E fui melhorando conforme eu fui fazendo mais vídeos. Fui tentando melhorar o conteúdo cada vez mais. E há sete meses atrás o meu canal iniciou. Hoje o meu canal está praticamente batendo 3 mil inscritos. Com sete meses, tá? Tem mais de 100 mil visualizações. E eu já ganhei bastante dinheiro com os vídeos que eu criei. Então essa foi uma estratégia que eu foquei de verdade. Eu abandonei e abdiquei em muitas coisas para focar nessa estratégia. E a outra estratégia que eu foquei também foi no Facebook Ads. E uma das coisas que eu tive que fazer foi gravar vídeos. Ensinando pessoas a fazer o que eu faço no Facebook Ads. Que é trabalhar como afiliado, tá? Afiliado árbitro. Eu não gero lista. Praticamente não gero lista com o Facebook Ads. Eu praticamente só faço anúncios enviando direto para a página do produtor. E vendo muito bem dessa maneira. E eu criei vários vídeos aqui no canal. Ensinando como fazer isso, tá? Como criar campanhas. Como estruturar campanhas. Quais estratégias eu utilizo para segmentação. Quais estratégias eu utilizo para pixel. Tudo isso eu criei, tá? Aqui no canal tem muitos vídeos mostrando isso. Se você não viu ainda. Basta pesquisar os vídeos aqui no canal. Tem muitos vídeos ensinando. E quando eu foquei nessas duas estratégias. Eu percebi que o meu negócio evoluiu muito, tá? Muito mesmo. Deu um salto astronômico. Realmente foi uma das melhores escolhas que eu fiz para o meu negócio. Eu abdiquei blog. Eu abdiquei as redes sociais. Eu abdiquei muitos passeios com amigos. Viagens. Eu abdiquei de muita coisa. E foquei de verdade nessas estratégias. Eu não só apliquei as estratégias. Como eu estudei muito. Eu continuo até agora estudando muito sobre elas. E aplicando também. Então a chave virou para mim. Isso eu quero te falar hoje. A chave virou para mim. Quando eu parei de ser imediatista. Eu comecei a aplicar uma estratégia com foco. Nas primeiras vezes que eu apliquei. Não deu muito certo. No começo eu já estava aplicando. As coisas eram muito lentas. Mesmo aquela parte do meu cérebro querendo ser imediatista. Eu sempre pensava que se eu focasse. Ele iria dar certo. E realmente depois que eu foquei. Tudo deu certo. E hoje eu quero dizer isso para você. Tudo que você precisa para fazer o seu negócio dar certo. É esquecer o imediatismo. Ter foco em uma estratégia que você queira implantar de verdade. Que você tenha foco nela. E não fique apenas procrastinando. Querendo pôr em prática sem fazer. E a chave para você conseguir fazer isso. É você parar no dia e falar assim. Não, eu vou fazer. E simplesmente fazer. Depois você melhora. Como eu comecei no YouTube. Se você for ver. Eu nem gosto de olhar. Mas quando você vai ver os primeiros vídeos que tem no meu canal. Realmente eu era totalmente travado. Eu era muito inibido. Eu não tinha condições de gravar um vídeo olhando para a câmera que eu estou fazendo agora. Conversando. Tendo networking com as pessoas. Mas a prática muda isso. Hoje eu me dançou um pouquinho tímido para câmeras. Mas eu tenho muito amor pelo que eu faço. E eu faço com muito carinho. E hoje eu estou te passando essa mensagem. Porque ela fez diferença na minha vida. Para mim. Quando eu foquei nessas estratégias. Mudou totalmente a forma que o meu negócio andava. Hoje o meu negócio praticamente acelerou. E tem acelerado cada dia mais. Cada dia que passa. Que eu coloco as estratégias em prática. Melhora o meu negócio. E é isso que você precisa fazer também. Para ter um negócio super desenvolvido. E que a cada dia cresça mais. Tenha foco na sua estratégia. Tenha foco em realmente levar o melhor para o seu cliente. E eu tenho certeza que isso vai mudar o seu negócio. De uma maneira bem legal. E você vai ter muito resultado. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Dessa mensagem rápida. E te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito mais uma vez. Se inscreve aqui no canal. E não deixe de deixar um joinha. Porque isso me ajuda muito. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.